Vai, chama a moça, corre, rapaz Moça! Queria comprar tudo que você tem desse salgadinho aí, moça Uma dica muito da hora pra você Sabe quando você gosta de cantar, você tem aquele amor por cantar Mas você não sabe, você canta no surreiro, mas não fica da hora Eu tenho um aplicativo que vai salvar você Qualquer, Lucas? Esse aplicativo é o Smoothie E lá tem vários filtros, né, Lu? Isso aí, tem vários filtros que deixam sua voz afinada Deixam sua voz fofininha, da hora, nossa E galera, o filtro de voz que eu mais gosto atualmente lá É super estúpido E o filtro de vídeo que eu uso é o Paris Mas elas vão ver mais da horas Galera, eu fiz uma performance lá no aplicativo Smoothie Cantando a música Trembala, da Ana Vilela E lá é muito da hora que a gente tá fazendo um dueto E cantar junto, né? A gente e nós dois cantando junto de logo Galera, eu tenho um desafio pra vocês Eu desafio vocês a clicarem no primeiro link da descrição E baixar o aplicativo Smoothie E entrar no nosso perfil, que é Bert Brothers E seguir a gente lá Já segue a gente, daí você vai ver lá a performance nossa Como eu falei pra vocês, do Trembala Cantando Trembala E aí você vai clicar lá, fazer dueto E aí a gente vai cantar junto Vai ser muito da hora Porque também eu vou responder vocês nos comentários A gente vai ter uma interação muito da hora mesmo, certo? E lá também tem muitas outras músicas que tão roubando Da Anitta, Babu Vitale Muitas outras E também, pela função top que eu te falei Live Jam Como que funciona? Eu posso cantar ao vivo pra vocês Top Mas é isso galera, baixe agora Primeiro link da descrição Smoothie Vamos cantar juntos, divertir Vai ser muito da hora E aí se vida boa, Smoothie E mãos bem Flam, boys 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 Quanto que dá assim Eu queria comprar tudo que você tem desse salgadinho aí, moço Todos? Todos? Quanto que dá? E uma balinha de menta aquele? É dois por cinco Dois por cinco? E quatro é dez Então vê cinquenta reais pra mim, acho que dá pra comprar tudo Vem cá, cinquenta reais? Isso, dá pra comprar tudo daí, né? Tá bom, vê, cinquenta reais dá pra fazer tudo essas coisas aí Cinquenta reais dá pra comprar tudo? Quatro, quatro, vamos lá, cinco, dez, né? Isso Dá com dinheiro aí? Não, vinte não É, quinze, quinze, peraí Isso, isso Vinte, né? Agora? Isso, vinte Trinta e cinco Quarenta Quarenta Trinta e cinco Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Deus abençoe, viu? Fiquei com Deus Bom trabalho pra vocês Tchau, tchau Tem que comer já É, Zé Um só Um pra cada e o resto nós duas, fechou? Vai, vai, vai Segura aí, Lucas, vai Mano, meu irmão é idiota, ele pegou a câmera e começou a gravar com as duas mãos aqui Lógico, mano E os policial olhando, dali Você me ajuda, Zé Mano, para de ser idiota, velho Olha pra frente E o sinal aberto, velho, além de tudo Ó, ó, ó Tipo Agora esse policial tá ali, mano E ele tá zoando aqui Não, não Você não tá entendendo a noção? É que eu tô feliz que eu acabei de fazer uma ação muito boa, gente Vamos fazer outra, tá? E assim? Não sei se é, velho Vai aqui, ó Entra aqui, ó Entra aqui, ó É assim, é assim É assim, né? Chama ali então, Felipe Felipe E aí? E aí? E aí? E aí? Beleza? Quer um salgadinho? Quero, quero, quero uma comida agora Pega comidinha aí, ó Comidinha Aê, valeu? Valeu Aê, vida boa Aê, irmãos Salgadinho aí? Leva aí, ó Um doce, um salgado pra você E aí? E pra ele lá também, tá bom? Deus abençoe aí na caminhada, tamo junto Valeu Amém Falou Vamos lá, vamos lá Aonde? Cadê? Para, para, ali atrás da relapse Sim, ali? Ali onde? É, não É, saiu dali, eu acho que aqueles dois lá Saiu? Era... Ah, não tá ali? Vai devagarzinho Aqueles dois lá era aquele aí Ah, é? Deve ser Veja aí, veja aí É, nada, né? Nada Então beleza, vai reto Nós estamos aqui na praça Oi? Amém Pergunta se quer um salgadinho Quer um salgadinho aí, irmão? Pega, entrega lá então Obrigado, viu? Valeu, valeu, hein? Falou, é nóis Não, tranquilo, brigadão, hein, gente? Valeu, hein? Valeu, Deus abençoe Obrigadão Valeu Oi? Aqui tá vermelho Boa é, irmão? Vai o salgadinho? Pega o salgadinho, irmão É nóis Valeu Tamo junto Falou É nóis Acabou Então galera, esse foi o vídeo Espero de verdade que vocês tenham gostado E sirva aí, né? É nóis 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 Valeu Valeu